Olá, meus amigos, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, por ouvrir compreensão de todo mundo, que Deus, na sua infinita e eterna misericórdia, venha sobre o que você diz agora mesmo, nesse mundo. Receba do Espírito, receba através do Espírito, receba através do Espírito, receba no conteúdo. Você está a sofrer de mim, para você, você já vive agora. Receba a delivência na nome de Jesus. Amém. Muito bem. D'accord. Dada a oração feita, então, a resposta é recebida. Nós estamos falando ontem sobre a necessidade de as pessoas serem batizadas. E o mundo recebeu a bater no Santo Espírito, ou só recebeu a bater na loa. O mundo saiu o benzo em batizei na loa. Sabe lhe dizer, o mundo saiu o benzo em antê-rê, que é o que significa ser batizadas, que é o que significa ser batizadas, para que, então, elas possam estar uma vida nova, que o Santo venha a habitar sobre o benzo em antê-rê. Mas, o bispo, e aquela pergunta? Até tu aposemos uma questão. É veca. Quantas pessoas receberam ou têm recebido o Espírito Santo sem ter sido batizadas? Existemos todo mundo que já recebeu a bater no Santo Espírito. E o mundo saiu... Um van, o mundo saiu a receber a bater na loa. Nós somos nós que fazemos as regras. Nem as doutrinas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. É o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. É claro que há pessoas que vão para o altar, que não foram batizadas nas alas assim. Mas elas vão tão desforjadas, tão entregues, tão rendidas, tão júdicas, que o Espírito Santo tem sobre elas imediatamente. Quando se coloca no altar, se coloca no altar de forma espiritual, não de forma física. Se para na forma física. Mas o Espírito Santo está descendo e eu te recebo. O Espírito Santo está descendo e eu te batizando na loa. É que existe essa situação que há na Bíblia a tu. Eu vou explicar melhor de uma outra forma. Mas não é uma situação que vai prever sobre a vida de todo mundo. Jesus disse... Por exemplo, Jesus te disse... Deus é Espírito. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, minha amiga e meu amigo. Deus é Espírito. Deus está em todos os lugares. 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 Dentro e fora de cada um de nós. Ele sabe tudo. Deus está em todos os lugares. Ele sabe tudo a nosso respeito, nossos pensamentos que nós vamos pensar o ano que vem. Deus já sabe. Não, nem o próximo, Deus já conhece. Tamanha grandeza. Mas que Deus é grande. É um filho. Deus é grande. É um filho. Então, porque Deus é Espírito, porque Deus é Espírito, porque Deus é Espírito, porque Deus é Espírito, Ele se comunica, com o que existe nos céus e na Terra, em Espírito. não é Espírito. Por exemplo, território de Deus, território de Deus, digamos assim, para se comunicar conosco, é um campo espiritual. É espiritual. Você tem que estar em Espírito, para poder ouvir a voz de Deus. Você tem que estar em Espírito, para poder louvar a Deus. Você tem que estar em Espírito, para poder falar com Deus. Portanto, por exemplo, você fazer... Por exemplo, o Pai Nosso, se o La Prière, Notre-Bé, não vai resolver nada. E o Apalê, não vai fazer nada. Não é oração. É reza. É repetição de palavras. Se a irmã repetir, para o óleo, para ser para o óleo, não vai fazer nada. E o Papalém responde. Quando você... Em sotidão, mamãe, em respiração, em espiração, quer dizer, o seu pensamento está 100% nele, em Deus, então ele recebe a sua oração. O Espírito, bom dia, vá, recebe a sua oração. Não pode continuar. Quaisquer que sejam as suas circunstâncias ou a passar. As circunstâncias que não servem. Não pode ser constância ou a passar. Pague um problema. Você não precisa necessário ali do pastor, do bicho, de quem quer que seja para entrar na presença de Deus. Não, porque você tem que ser espiritual. Assim, com Deus Espírito, para a comunicação conosco, nós temos que estar em espiração. É claro que ele manifestou-se fisicamente para Abraão, para Abraão, para Exame. Mas, é putain. Não significa dizer que ele vai aparecer para nós físicamente. Então, ele usa o campo espiritual, é o campo da morada, o campo da morada, da habitação de Deus, porque ele é Espírito. é o Espírito, e o Espírito, é inteligente, é razão, é razão, é razão, ele cobra, ele exige de cada um de nós, que o adoremos, que não o adoremos, é o Espírito, E em verdade, quer dizer, em sinceridade, purêza, sinceridade. Sabe-lhe dizer sinceridade na marcha do ar. Mas santidade não. A santidade é um estado que você se encontra quando você vive na fé. Quando você apresenta a fé, então você se torna sã, 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 para, sabe-lhe dizer, o abo machê não santete. Você pode pensar que se necessário o mundo vim de uma presença, vamos dizer, não quer confiar que, vamos dizer, a fé é no graça. Sabe-lhe dizer, lê na fé um, na fé, por exemplo, não precisa necessariamente ficar por mim, não precisa ficar por mim. Se você ficar mendigando o oração. Se você ficar por mim, não precisa necessitar com o sã. O que eu quero dizer não é que vocês tenham o Espírito Santo para falar com Deus. que se ele não é muito que deixa a resposta do Espírito Santo para falar com Deus. Quando a pessoa está na carne, é difícil para ela entrar em um espírito. Por isso que a carne precisa se escutar. Porque ela atrapalha você entrar no Espírito Santo. Quando a pessoa está ou é batizada com o sã, depois de ter sido se putada pelo batismo nas águas, comprando-se, ou é que a pessoa... Lê sa, ah, o mundo saiu, vem batizando do louco. Lê o mundo, deixa batizando do louco e o mundo saiu, deixa a macha no Espírito. Nem pode ser constante quando saiu a fé. Ah, o mundo saiu, vai para ali, ah, bom dia, bom dia, vai para a fé dele. Mas que o mundo saiu a marcha no Espírito. O mundo saiu a marcha no mundo Espírito Santo. Na mundo invisível. malgros que o mundo saiu a marchar fisicamente sobre o mundo, as invejas, as lutonarias, as vaidades e toda a sorte de carnalidade que existe na fastidão. Deus quer que você também seja existente. Isso é uma aposta que a pota-pol que sente-es de guider a pota-pol que o primeiro Adão era a alma vivante que o Adão leva. Mas o último Adão que é Jesus era o Espírito vivificante. Nem Adão que se tem Jesus Cristo ele tem muito que vai lá porque malgros Jesus ter batido na tua Jesus ter recebo a batida-se de um Espírito ele tem feito no desemplar, ele tem feito no Espírito. Compreende-se isso, meus amigos? Mas ele teve que ser batizado, mas a água sepultar sua natureza ele tem recebo a batida-se de um Espírito. Ele tem passado tudo para o Espírito. Ele tem passado para que ele pudesse receber um son do Espírito Santo. Ele tem recebo a un son do Espírito Santo. Ele tem recebo a batida-se de um Espírito. o Espírito Santo pudesse ir sem o Espírito e guiar-se de um Espírito. Tudo processo tudo se achou sabe, tudo é tapa ter passado sujezir por ele remplacendo, por ele ser um exame. Se tu sabe no Benzão Fé. Você não pode se esquecer. É no para que eu não abri. Você manda um exame. Vai explicar. Eu vou ler um exame lá. É possível você chegar em próximo bem pertinho de você. para que você olhe nos meus olhos e veja e o realiza sinceridade. Cadê bem? Imagine você querer entrar em o Vlê entrer na presença de Deus com o pensamento cheio de sujeira e um mover pancê. Vestida de sujeira. Imagine a sua carne cheia de desejos com isso. A sua carne cheia de sonhos e desejos pessoais e projetos pessoais e projetos pessoais que já o Gendouá entrar na presença de Deus. Como você pode estar vivos? A sua carne está vivos em cores e o Gendouá em presença na presença de Deus. Não tem como. o papai é uma comunhão a filha e a filha e a filha e a filha com a comunhão a velha. Lembra que Jesus falou que o Mas não todos têm ouvidos para ouvir a voz dores e vozes do Senhor. Porque nem todos são filhos de Deus. Nem todos são nascidos de Deus. Infelizmente, poucos são nascidos. Porque poucos têm crido. Porque poucos têm crido. A palavra de Deus tem se entregada por todo mundo. Não aprechei o Evangelho, não tudo para tudo. E somente os poucos têm crido. Estes tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Porém, a maioria não. Não creio. A maioria preferiu satisfação da carne. A maioria preferiu dar vazão aos desejos da carne. Do que estar vivendo em espírito, poder comunicar com Deus. Aí está a razão do porquê que muita gente não conhece o Espírito Santo. Porque Deus sabe até a intenção do nosso, cara. Deus sabe a intenção de sua vida, né? Então, não adianta você, por exemplo, subir e voltar com desejos ilícitos. Você pode levar todo o seu dinheiro. A mesma que o pai, o cara, a propriedade, o pai caiu, o sua quer clodo, o frango, o belo frango, o seu hotel. Mas se você não entrar na sinceridade, na puriça, na puriça da sinceridade, Então, não adianta você, por que Deus quer o seu coração? Porque Deus quer o seu coração. Porque Deus quer o seu coração. O coração de Adão e Eva foi roubado. Foi roubado. Foi roubado. Foi roubado. Foi roubado. Por isso, a humanidade cresceu com o coração e a mão do diabo. Essa é a realidade. Por isso que o mundo está assim. Por isso que eles querem destruir a família. Por isso que eles querem destruir a família. Porque nasceram ou perderam aquilo que Deus lhes estaria dado. Que era ser espírito vivido. Porque perderam a santidade, perderam a comunhão com Deus. Adão e Eva terão perderem a santidade. E eu terão perderem a comunhão com Deus. E por conta disso, a humanidade cresceu. O seu sofrimento, todos nós passamos. De sofrência. Tu sabe a humanidade, a paciência. Não para quem não fala. Bom dia. Bom dia. Tu é feito tudo bagaio. Não perfeição. Mas a audição humana foi. Adão e Eva ter decidido. Curiosamente, o que é o mal é a humanidade. A través de quem ele hesite. E eu ter decidido, descobrir tudo isso que é mal é a humanidade. E eu ter tomado com a daniela. E existe, meus amigos, existe a possibilidade de você ter uma vida nova. Ou ganhar uma vida nova. E uma vida de dignidade. E um lavinha de dignidade. E um lavinha de honneia. E um lavinha de veridade. E um lavinha de respeito. E um lavinha de justiça. Piluendo, saque mal. Porque é isso que agrada a Deus. Se você não receber o batismo. Para receber o ar. Se o par batizou, não batemos na lua. Se o par batizou. Ou se passou pela jada. Se você já batizou na lua. Nem anvã batemos na lua que tem fé. O pat. Repentir vraiment. Lhe paitir l'aner. Só um pouquinho. Só um problema. É um pílpê cheio. Fé peche. Não, meus amigos. Se o abatismo não vai dizer nada. Se o abatismo não vai dizer nada. Você tem de ser azado. O seu irmão tem plongé na piscina. Na cascada. Na lê revião. Só não quer que eu tenha que ter batizou na lua. Lhe paitir l'aner. O benzoem. Foca o decidir repentir. Vemã. E o batizou na lua. Vemã. O benzoem batizou na lua. A actezicu. Sabe. O fé bom dizer plazir. O decidir machê no presença. Bom dizer. Atravé repentão. Sabe. Tu sabe que eu tenho fé na lua. Aí sim. É. O seu batismo. É válido. O batizou na lua. É válido. Quando você se levanta das águas. O batizou na lua. Quando o pastor levanta você das águas. É o campeão. Na lua. Vá finir. Aquilo que não prestava. Tu sabe que o mal. Vá finir. O Espírito Santo vem. A privada demnando a lua. Vra mão. E senti-se privada de santo. Dirigi-lo. Por gui-de-o. Para glória de Deus. Por glória de Deus. Por glória de Deus. Para que ele. Por glória de Deus. Para que ele seja santificado. Vini por esse voar. Tudo glória. Atravé lá. Vino. Deus é Espírito. Bom dia, seu Espírito. Deus é Espírito. Bom dia, seu Espírito. E importa. É importante. O que importa. É que os que o adoram. É que todo mundo que adorou. Bom dia. O adorou. Vini por adorê-lo. E enxerga-lo. Não no esprit. E em verdade. Não na emoção. Ce n'estas pas na emoção. Não é no oba-oba. Ce n'estas pas na emoção. Não é na canção bonita. Ce n'estas pas através. Evangelica. Linda, maravilhosa. Música evangelista. Você chora. Uma chanson evangelista. Que o ap. Que o ap. Chora, chora, chora. Que o ap. Criê. Senti emoção. Sente uma emoção. Sente uma emoção. Pensa que aquilo é presença de Deus. Que tu sato. Tu bagaçaiou. Cê presença. Bom dia. Não, não. Cê pá. Presença. Bom dia. Cê ser uma emoção. Bom dia. Cê é. Bom dia. Cê é raison. Bom dia. Cê é l'esprit. É óbvio. Que na presença de Deus. Bom dia. Tem. Sente. O va-senti. O va-senti emoção. Men. O va-senti emoção. Não desiemplaz. Primeiro. Vai ganhar seti-tido. Não desiemplaz. O va-senti. Cê pá. O contraire. O va-senti. O va-senti. O va-senti. Apre. Não, não, não. Cê é um bagai. Quem já foi batizado. O que o guen é seti-tido. O guen é seti-tido. Como é? Todo mundo que já recebeu. O va-senti. 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 Depois. Quando o guen. Cê é um bagai. Cê é um bagai. O que essa paz me trouxe. Um seti-tido na lice-prino. E olha que eu estava com problema. Compreende-se. Mesmo que o abo foi faça. Mesmo que o abo ganhamos. O problema. Antureu. O va-senti. 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 vai patagê para todo mundo. Souto isso que é bom dizer vabáu. Compreende? Bom dizer, eu recebi o Espírito e eu disse, eu vou fazer para todo mundo. É um amor sentimento. É um amor inteligente. É um amor que não pratica que não tem que não tem a razão mesmo na primeira place. Compreende isso? E não é um amor que eu posso levar esse pensamento em uma situação contrária. E não vai ganhar o outro nome para o bom dizer. E não vai patagê tudo isso para receber o bom dizer. Todo mundo que já recebeu para o bom dizer, vai servir o bom dizer. E o mundo que não vai receber o bom dizer, vai só receber a benedição. É um amor para todos. É um amor que já recebeu a benedição. Amém.